Ambição, entusiasmo, inovação e rebeldia. Você sabe do que eu tô falando? Os quatro ventos atleticanos que são os pilares da instituição do Clube Atlético Paranaense e os ventos que nos trouxeram até aqui, podemos nos dizer assim, são marcas muito fortes do clube, né? Acho que, por exemplo, não tem como não falar que o Atlético, ao longo da sua trajetória, já inovou e não tem como não falar que o clube foi extremamente ambicioso ao longo de toda a sua trajetória, acreditando que poderia chegar no ponto mais alto. Mas entre esses quatro ventos, cara, eu queria reconhecer a herança da rebeldia. Eu acho que, e já falei isso aqui, que o Atlético é o grande anti-herói que a gente tem no futebol brasileiro. Um clube de fora do eixo, um clube com posicionamentos extremamente antipopulares em vários pontos, um time que bate de frente com os maiores, que se atreve a bater de frente com os maiores, né? Isso que eu acho muito engraçado, assim, porque são instituições e são clubes que nunca pensaram ser desafiados e o Atlético se coloca nessa posição, dentro de campo e fora de campo, que acredita que merece receber, não só financeiramente, mas merece receber o melhor e vai lutar sempre pelo melhor do clube. Porque tem personagens adversos que revelam jogadores que só se dão bem aqui e quando saem daqui fazem os grandes que pagam milhares e milhares de reais sofrerem. O Atlético, ele é um clube, cara, que... ele é chato pra maioria dos outros clubes, pra maioria das instituições. Por isso que talvez façam tanta questão de diminuir o Atlético. Eu duvido, duvido, se fosse o Fortaleza ou se fosse o Bahia, com as conquistas que o Atlético teve nos últimos anos, a gente veria esses clubes serem tão diminuídos. Mas eu acho que esse sentimento alheio em relação ao Atlético, de ser o clube chato, de ser o clube isso, de ser o clube aquilo, só representa tudo que a gente construiu até agora. Só representa a força que a gente tem até agora. Clube grande não é querido. Clube grande não tem o carinho dos outros. E acho que essa posição de anti-herói, essa posição do rebelde, faz o Atlético ser menos querido ainda, faz o Atlético ser menos benquisto ainda, mas faz o Atlético chegar onde chegou. Porque se o Atlético não fosse rebelde, talvez ele fosse até campeão brasileiro, vice-campeão de Libertadores, mas teria ficado por ali. Ali tava bom. O Atlético chegou, fez sua graça e depois caiu. As comparações, por exemplo, com São Caetano, poderiam até fazer mais sentido. Porque foi o que eu vi nas últimas semanas. torcedores de outros clubes tendo a ousadia e tendo a cara de pau de comparar o Atlético com São Caetano. Talvez isso deixe eles mais confortáveis. Talvez isso deixe eles mais, assim, mais entendendo ali que o inimigo deles não é tão forte. Isso talvez acolha eles de alguma forma. Mas, no final das contas, tá longe de ser a realidade e a gente sabe muito bem disso. E a gente sabe muito bem que essa rebeldia do Atlético, ela é em todos os aspectos e é ela que faz o Atlético não aceitar alcunha que botou ele de time bonzinho ou de time mediano. Mediano é o cacete. O Atlético não nasceu pra ser mediano, minha gente. O Atlético não nasceu pra ser mais um. Óbvio, tiveram momentos ali que o clube pode até ter sido um coadjuvante ao longo do futebol brasileiro. Mas, enquanto era coadjuvante, o Atlético sonhava com o protagonismo e mais do que isso. Enquanto era coadjuvante, o Atlético se preparava pro protagonismo. Se preparava pra estar entre os principais clubes do futebol brasileiro. Se preparava pra chegar na parte mais alta e não cair mais. Não vai ter time sendo o São Caetano. Vai ter time mirando o Santos. Vai ter time mirando o São Paulo. Vai ter time mirando o Palmeiras. Vai ter time mirando o Flamengo. Óbvio que falta muito. Falta Libertadores. Falta alguns campeonatos brasileiros. Falta a Copa do Brasil. A gente sabe disso. Só que a gente tá extremamente disposto a ir buscar. Só que a gente tá extremamente disposto a conquistar cada um desses títulos pra ir sim. A mídia, o eixo ou qualquer um não poder falar um ai. O Atlético não é um projeto que chegou em 2024 satisfeito. Acho que até por esse lado da rebeldia. Eu acho que ele chega em 2024 orgulhoso. Mas eu acho que o Atlético ele é um projeto que chega em 2024 mirando 2030 com um número de títulos muito maior. Sendo um clube muito mais respeitado. Sendo um clube muito mais relevante. Por quê? Aí você vê os outros pilares surgindo. A ousadia desse clube e a ambição desse clube ela é sempre interminável. E acho que também é um pouco de fonte de ousadia ter essa fonte de ambição interminável. Porque é muito fácil a gente se colocar numa posição de queremos ser campeões mas a gente quer ser campeão. Não. O Atlético ele quer ser campeão ele faz por onde ser campeão e ele desacredita de cada um que não acredita que ele possa ser campeão. Ele acredita de cada um que olha pro clube e entende que ser campeão não é uma realidade. Gente se vocês falassem em 2000 2000 que o Atlético seria campeão brasileiro que o Atlético seria duas vezes campeão sul-americano que o Atlético seria campeão da Copa do Brasil que o Atlético teria um intercontinental que o Atlético disputaria a quantidade de vezes que disputou uma Libertadores que o Atlético chegaria duas vezes numa final de Libertadores terem a gente te chamando de maluco. Então eu vou recomeçar vou me botar na posição que a gente tava ali em 2000 quem sabe em 2030 2035 a gente possa tá comemorando dois Libertadores quem sabe em 2030 2035 a gente não possa tá comemorando um tetracampeonato de Copa do Brasil um tricampeonato brasileiro o Rebelde eu acho que em muitos momentos ele é visto como louco nesse sentido de pensar em situações utópicas mas o Rebelde é aquele que não desacredita que vai até o final que vai à luta confundido com louco algumas vezes confundido com louco algumas vezes mas também é o que abre portas é o que não aceita alcunhas destinadas a ir ah mas é clube médio repito clube médio é o cacete e assim como eu já falei em outros vídeos só tá começando como eu falei em outros vídeos vocês podem botar o Atlético em qualquer casinha mas não vai ser fácil fazer com que o Atlético aceite a casinha que vocês colocam esse que é o grande ponto e talvez seja esse o grande ponto de revolta por parte de vocês vocês botam o Atlético ali mas o Atlético ele invade uma ele invade duas ele invade três ele invade quatro ele invade cinco e ele vai invadindo ele vai derrubando barreiras ele vai abrindo portas aí você fica pensando caralho mas esse clube não era pra estar ali quando você vê você tá numa quarta-feira assistindo uma semifinal de libertadores ou uma final de sul-americana e o Atlético disputando lá eu tenho certeza que o torcedor do Atlético ele acompanha mais jogos importantes do time dele nos últimos anos que o torcedor do Vasco que o torcedor do Cruzeiro que o torcedor do Santos que o torcedor do São Paulo que o torcedor do Grêmio Grêmio não que teve título de libertadores recentemente mas o que o próprio torcedor do Inter eu não tô falando que o Atlético é maior que essas instituições mas que o Atlético quer ser maior com essas instituições que o Atlético busca ser maior com essas instituições e que o Atlético bate de frente com essas instituições no final das contas o recado é esse e é um pedido que continuem sendo rebeldes acho que a rebeldia faz parte de todo o charme do Clube Atlético Paranense acho que a rebeldia faz parte de toda a construção desse anti-herói desse clube de tantas questões mas de tanta coragem eu acho que rebeldia entusiasmo e todos os outros quatro ventos partem de coragem o Atlético é um clube corajoso isso precisa ser valorizado sempre sempre valeu rapaziada tamo junto é nóis do Clube Atlético Paranense do Clube Atlético Paranense do Clube Atlético Paranense do Clube Atlético Paranense